O portão de entrada aqui da nossa escola era cravejado de furos de tiro de bala. E o resumo dessa história é que nós praticamente zeramos os casos de violência aqui na nossa comunidade e na nossa escola. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou o Walter Lima, apresentador do Revista Brasil. Hoje dia é do professor e eu convido você para acompanhar essa entrevista com o professor Uirá Ramos, onde ele tem realmente o resultado fantástico de um trabalho que ele vem desenvolvendo há cerca de 10 anos. Você está curioso e eu tenho certeza que essa sua curiosidade será transformada em felicidade. Te convido a acompanhar essa entrevista. Professor Uirá, parabéns em nome do senhor. A gente estende, portanto, os cumprimentos a todos os professores e professoras deste nosso país. Parabéns pelo dia. E qual seria, na opinião do senhor, o grande presente que o professor poderia estar recebendo hoje, como sempre, nos dias também subsequentes, professor Uirá? Bom dia. Bom dia, Walter. É uma alegria falar com todos vocês aí nessa manhã, tão especial aqui para todos nós, que somos professores e que, como diz bem aí o refrão dessa letra, participamos dessa matéria de sempre, né, que é a educação. Eu acho que, num dia como hoje, é nada mais gratificante para um professor de que ver seu estudante prosperando, né, avançando na sua vida e escolhendo o caminho do bem e trilhando esse caminho, tendo aí esse tempo que ele passou, ainda passa, sentado na carteira de uma escola aí, sendo influenciado por professores também do bem, professores que conseguem ensinar muito além da letra fria, muitas vezes dos livros e das disciplinas e passam a ensinar e mostrar aí aos seus estudantes as matérias da vida, né, aquelas matérias que nunca passam e que nós precisamos sempre estar nos atualizando. Os professores sempre enfrentando desafios e mais um desafio vem sendo enfrentado pelos professores por conta dessa pandemia da Covid-19. Como é que o senhor avalia também este momento, professor Uirá? É, Walter, eu avalio a pandemia como uma oportunidade que nós todos da categoria tivemos para nos movimentar e também avançar, né, a gente sabe que o mundo hoje é um mundo totalmente mudado, do mundo de 30 anos atrás e nesses dois últimos anos especialmente a gente teve um plus de mudança em função da pandemia que nos motivou e às vezes até obrigou a avançar em tecnologias que muitas vezes a gente não dominava para continuar a nossa missão que deixou de ser dentro das quatro paredes da escola e passou a ser da nossa casa para a casa do estudante. Então a minha observação é que os professores foram bem e os estudantes foram melhor ainda porque já dominavam em sua maioria as tecnologias da internet, do ensino à distância e isso às vezes não é um ensino regular, mas eles aprendem assistindo vídeos, assistindo palestras, assistindo programas pela internet e agora durante a pandemia muitos deles experimentaram o ensino aí com o seu professor à distância. Ficamos aí ao longo de bastante tempo com o ensino remoto e foi uma experiência bem gratificante, a gente viu os estudantes aprendendo e os professores também aprendendo a se mover, a se movimentar sempre com esse objetivo aí de manter a educação viva e pulsando aí nas veias de todos os nossos estudantes e também dos nossos colegas professores. Os antigos hoje falam, professor Uirá, de que no tempo em que eram crianças tinham respeito, uma verdadeira veneração por parte do aluno para com o professor, então com a professora, aquele respeito, enfim. E hoje é diferente. Essa diferença, como é que o senhor também avalia essa diferença hoje na relação entre professor e aluno, aluno e professor, professor Uirá? As relações vão se modificando no passado o tempo, essa é a verdade. Porém, também houve uma mudança por parte de alguns professores naquela vontade de ser exemplo, aquela vontade de ser um tutor que vai muito além do quadro negro ali do GIS. Aquele que ajuda o seu estudante, que incentiva o seu estudante, que motiva o seu estudante a ser assim como o professor é. Então, eu acho que essa relação de respeito, ela é uma relação que precisa ser galgada, precisa ser forjada ali dia após dia. E é lógico, não vão ser todos os estudantes que vão respeitar, mas aqui na nossa escola, por exemplo, a gente tem uma relação fantástica com os nossos estudantes. A gente praticamente não tem casos aqui de desrespeito do estudante para com o professor. E também o inverso disso, né, que é o desrespeito do professor para com o estudante, suas peculiaridades, suas dificuldades, seus grandes desafios, que hoje também é um desafio para o estudante. Num ano de pandemia, vocês podem imaginar quão desafiador foi para um estudante, de repente, de um dia para o outro, ter que mudar a sua rotina de conviver com os colegas, com os professores no ambiente escolar, para um ambiente de isolamento social dentro da sua casa e mantendo o seu ritmo de estudo, seu compromisso com o aprendizado e tudo mais. Então, esse respeito, ele é uma via de mão dupla. E se a gente ver o respeito só como o aluno respeitando o professor, fica muito fragilizado. O respeito, ele tem que partir do professor para o aluno e na volta o aluno vai nos respeitar. Essa é a experiência que a gente tem aqui. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com falta de respeito ou ausência de respeito dos nossos estudantes aqui na escola. Graças a Deus, está dando tudo certo. Mas antes foi feito algum trabalho no sentido de fazer valer esse respeito, professor Guira? Então, Val, o que acontece aqui na nossa escola? Eu cheguei nessa escola aqui já tem 10 anos. Então, eu estou na rede, já tem aqui. Há 15 anos eu estou na rede pública do Distrito Federal. E há 10 anos eu estou nessa instituição, aqui nesse Centro de Ensino Maria do Rosário. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, era uma escola bastante violenta. O portão de entrada aqui da nossa escola era cravejado de furos de tiro de bala. Eu me lembro bem que no dia que eu cheguei aqui, eu contei no portão ali de entrada da escola 18 perfurações de bala no portão da escola. E eu já imaginei como seria uma escola violenta, com uma comunidade violenta e tudo mais. E realmente, quando eu entrei aqui há 10 anos, era essa a nossa realidade. Na época, a gestão, outros colegas e tudo mais não se movimentavam muito para sanar essa dificuldade, esse problema que a gente tinha aqui. No ano subsequente, no meu primeiro ano, ao completar o primeiro ano aqui, fomentado por um colega nosso que hoje é diretor aqui da escola, o professor James Mayner, a gente bolou um projeto que chama Projeto Intervalo Dirigido. O que é esse Projeto Intervalo Dirigido? A gente reconstruiu a parte interna da escola, deixando a escola mais bonita, mais agradável, mais aprazível, tirou todo tipo de pichação, mobiliou a escola com ferramentas de educação e também de lazer. Então, a escola não tinha mesa de pingue-pongue, não tinha bolas para esporte, não tinha nenhum aparato que deixasse o lugar mais agradável. Isso tudo foi feito. E, em paralelo a esse projeto Intervalo Dirigido, a gente fez projeto de leitura, um projeto chamado Leitor de Ouro, que a escola não tinha biblioteca, a gente formou uma biblioteca na escola e, durante o intervalo, a biblioteca era aberta, os estudantes podiam, e ainda podem até hoje, frequentar a biblioteca e ler livros durante o intervalo, ter atividades esportivas monitoradas pelos próprios professores. E o resumo dessa história, que já está completando nove anos esse ano, é que nós praticamente zeramos os casos de violência aqui na nossa comunidade e na nossa escola. Isso foi além do portão da escola, do portão para dentro, nós resolvemos um problema grave. A gente tinha, semanalmente, aqui, presença de policiais, com problemas com droga, o problema de violência de aluno com aluno, aluno que até, infelizmente, já chegou a ter problemas com aluno tomando facada aqui dentro da escola, coisa absurda. E isso foi, ao longo do tempo, foi desaparecendo e passou para o portão de fora da escola. Ou seja, a gente tinha, por exemplo, o muro aqui, que seca a nossa escola aqui. Era um lixão, a céu aberto. As pessoas da comunidade não respeitavam a escola e depositavam sofá velho, restos de material de construção, restos de lixo doméstico, orgânico e tudo mais. E ao redor da nossa escola era infestado de todo tipo de bicho, né? Rato, cachorro e tudo mais, por conta desse lixo. E o que aconteceu com esse projeto, que eu já falei, ele está completando nove anos esse ano, além de sanar problemas de dentro da escola, problemas de violência, de depredação do patrimônio, de relacionamentos interpessoais entre os alunos e professores, além de sanar isso, que já seria uma grande vantagem, um grande lucro, ultrapassou o portão da escola e a escola, que não era respeitada pela comunidade, passou a ser respeitada por todos e querida, protegida por todos. Então hoje é raro, é um caso de assalto aqui na rua da frente da escola, lixo nas redondezas da escola, ninguém mais joga, está totalmente urbanizado, totalmente preservado, as paredes não tem pichação nem do lado de dentro, nem tem um pouco do lado de fora da escola. Isso, graças ao esforço coletivo, de dentro da escola, então começou a mudança dentro de nós, que eu considero a escola parte de nós mesmo, dentro de nós, e passou para o lado de fora. Hoje você passa aqui na comunidade, todo mundo sabe qual é a escola, quem é a escola, o que se faz dentro da nossa escola, e com isso nós ganhamos respeito da comunidade. Então, o lixo hoje do lado de fora é jogado no lugar correto, os crimes que aconteciam aqui nas proximidades da escola praticamente desapareceram. Então acho que esse é o segredo, é a gente mudar dentro da gente primeiro, para depois ver a mudança pelo lado de fora nas outras pessoas. Nós temos um minutinho ainda, professor Ibirá, que nos falou a palavra segredo, ou seja, esse segredo que resgatou, portanto, ao Centro de Ensino Fundamental Maria do Rosário, na Ceilândia. Esse segredo, caso algum professor, diretor desse nosso país esteja nos ouvindo, e ele queira buscar essa experiência com os senhores, esse segredo pode ser revelado, professor Ibirá? Ah, com muita alegria, a gente faz questão de divulgar esse segredo, que na verdade não é segredo nenhum, né? É uma força de vontade muito grande que a gente tem aqui, de ver a história do nosso, mais do que a nossa cidade aqui, que é de Ceilândia, uma cidade de periferia aqui em Brasília, não sei se todos conhecem, mas mudar o nosso país, mudar a história da nossa gente, mudar para melhor a história do nosso povo, e é tão fantástico que o projeto vai se desdobrando, agora mesmo a gente está trabalhando um projeto de valorização da mulher, específico da mulher, trabalhando em Lei Maria da Penha, vendo casos de violência doméstica e tudo mais, isso tudo é uma semente que a gente está semeando aqui com muita alegria, e que com certeza os frutos vão aparecendo aí ao longo da geração. Aquele aluno que não está tendo a oportunidade de abraçar os professores, e o senhor se sente abraçado por esses alunos, que mensagem o senhor deixa para esses alunos, professor Ibirá? A mensagem que eu deixo é que se sintam abraçados, e muito mais que abraçados, se sintam amados por seus professores. Nós somos professores porque amamos essa profissão, porque gostamos, porque temos sede de ensinar, e sede de aprender dia a dia com os nossos estudantes. Se sintam motivados a estudar, não desistam do caminho do bem, porque o caminho do bem é que vai levar você a um lugar gostoso, um lugar prazeroso aí no seu futuro e no seu presente também. Professor Ibirá, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Mais uma vez, parabéns, através do senhor, a todos os professores e professoras deste nosso Brasil. Muito obrigado, professor Ibirá. Valeu, Walter, obrigado, parabéns pra todos os nossos colegas aí, pra vocês também, que nos ensinam tanto ao longo dos dias. Obrigado. Aceite e respeite o meu professor. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.